Pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, vou mostrar para vocês nos celulares da Motorola como apagar históricos de ligação como apagar uma ligação, uma chamada que você fez aí no seu celular em alguns celulares é bem fácil, quando você clica sobre a chamada já dá essa opção de você excluir mas em celulares da Motorola, o motor G4, G5, G6 e daí por diante esses celulares é um pouco diferente, eu vou mostrar nesse vídeo como você faz para apagar essas ligações deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações então vamos lá, vamos acessar aqui o aplicativo de telefone, aplicativo de ligação vamos clicar aqui na aba central, que é a aba de histórico de ligações se você clicar aqui em segurar, pessoal, ele não dá a opção de você excluir o histórico, de excluir essa ligação então você vai simplesmente clicar sobre a chamada, vai aparecer para você a opção aqui de detalhes da chamada e aqui dentro você pode reparar que aparece um íconezinho de uma lixeira aqui no canto superior direito, basta clicar aqui e o histórico de chamada é eliminado aí da sua lista não vai aparecer mais a ligação que você acabou de fazer então essa é uma dicasinha rápida, pessoal, mas eu tenho certeza que muitas pessoas procuram sobre isso e vai ser de grande ajuda aí para você que precisa pagar uma chamada urgente que você acabou de fazer ou receber aí no seu celular então se você gostou, deixa aqui abaixo o seu like se inscreve no canal para acompanhar as próximas dicas deixa aqui também o seu comentário, o seu feedback aí sobre o vídeo e fique te aguardando no próximo vídeo do canal grande abraço, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!